Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde eu falo com ela, Karina. Muito bom dia. E vamos falar de operação policial, Karina. Teve operação aí pela manhã. Bom dia, minha querida. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a Três Lagos. Israel, olha o seguinte, viu? Você sabe que o crime, né? Ele tenta, de alguma maneira, encontrar caminhos, brechas pra continuar atuando, procurando outras rotas. E muitas vezes, infelizmente, Mato Grosso do Sul acaba recebendo aquele título de corredor da droga, né? Isso porque a gente tá fazendo fronteira tanto com a Bolívia quanto com o Paraguai. E a porta de entrada, muitas vezes, para estados da região sudeste, principal destino aí da droga, muitas vezes aqui no nosso país. Mas, de vez em quando, a polícia consegue agir, consegue atuar, chega antes dos caras e causa prejuízo aí pra esse crime, viu? Especialmente aí para o tráfico. E uma operação que foi realizada ontem, na verdade, na rodoviária aqui de Campo Grande, uma operação de rotina, viu, Israel? Acompanhando aí esse embarque e desembarque dos passageiros, né? Que estão ali nos ônibus de viagem, numa investigação como essa, na abordagem, os policiais começaram a desconfiar de versões contraditórias apresentadas por cinco bolivianos. E aí, é claro, né, que os policiais já acenderam o alerta e foram investigar isso mais de pertinho. E aí, a história é a seguinte, viu, Israel? Eles, os policiais, conseguiram apreender 175 quilos de cloridrato de cocaína na rodoviária aqui de Campo Grande. Segundo o Batalhão de Polícia Militar do Choque, esta quantidade representa para o tráfico um lucro de cerca de um milhão de reais. Isso mesmo, viu? Os militares faziam a abordagem de rotina lá no terminal rodoviário quando eles abordaram o ônibus durante a entrevista, né? Nessa contradição ali, diversão, especialmente do destino, o que eles estavam fazendo. E até, claro, né, o próprio nervosismo por estarem sendo questionados, os policiais aí, então, empreenderam uma investigação mais detalhada. Na revista, durante a revista ali, foram encontradas quatro mochilas, todas com ao menos três tabletes de cocaína embaladas e acomodadas de forma semelhante. Três homens e duas mulheres foram presos em flagrante. Os autores tinham idade entre 19 e 42 anos. Karina, obrigado pela sua participação. Na verdade, não, Karina. Desculpa. Desculpa. É muita coisa no HD que está pesando. Hoje, pela manhã, eu conversava com o Matheus, né? O Matheus, menina, ele contou um fato inusitado, que até agora eu estou imaginando a cena. Você acredita, Ricardinho, que a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um caminhão, todo irregular, carregado de melancia e o motorista não tinha perna. Olha, como pode? Como pode uma coisa dessa? Gente do céu, que absurdo, Karina. Israel, ressalto ainda que esse caminhão, ele não era adaptado para pessoa especial, né? Como era o caso do motorista. A gente sabe que diversos veículos passam por essa adaptação. Muitas vezes a pessoa, ela tem algum tipo de deficiência. E, é claro, pode fazer o uso do veículo, mas um veículo especial, adaptado, não era este o caso. É claro que chama a atenção esta notícia pelo fato de como essa pessoa, com apenas uma perna, ela conseguia acelerar, frear e ainda usar a embreagem do veículo. E aí, é claro, ainda mais o fato inusitado que chega ali um carregamento de um caminhão de melancia. Quando você começa a narrar essa história, você fala, meu Deus do céu, que sequência de fatos, né? Mas é claro que a gente tem que se arteriar ao fato de uma infração de trânsito, um risco para a sociedade, né? Afinal de contas, esse condutor, este motorista, ainda não possuía habilitação para este tipo de veículo. A categoria dele era para um veículo simples, categoria B, de condução. Ou seja, recheado de coisas curiosas, mas também de muita infração. Bem que você tocou no assunto aí, bem pontuado. Existem veículos adaptados para pessoas, PCD, pessoas com deficiência, devem trabalhar. Inclusive, você que está nos ouvindo, é um PCD, deve trabalhar do que você quiser. Mas o que chama a atenção é um caminhão que não era para carregar melancia, não, tudo irregular. Meu pai do céu, eu, hein? Carina, muito obrigado. Já falei isso uma vez. Vou repetir duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Você sempre será bem-vinda aqui no TVC agora, tá? O pessoal de Três Lagoas gosta da sua presença também, tá bom? Um abraço para você. Bom trabalho e uma ótima tarde aí a todos vocês da CBN. O carinho a todos de Três Lagoas, viu? A nossa audiência, nossos colegas aí de Três Lagoas. É sempre um prazer participar com vocês. Beijo grande, até mais.